...podemos aqui discutir um pouco disto e conversar aqui. E eu entro ao seguinte, desta forma nós entendemos que a questão de cidade aqui em novas gerações, com isso também novas diplomáticas, e nós começamos a questão de como se define a cidade, quais são os comunidades representantes da cidade do Porto, o que é que nós entendemos por isto? De que forma é que vemos a cidade do Porto, pois nós somos todos diferentes, o que é que nós consideramos, ou até onde é que vai a cidade do Porto? Será que a cidade do Porto corresponde ao seu limite administrativo? Ou será que engloba as tecnologias que o rodeiam? Ou se por outro lado, estamos a referirmos a Porto, referimos a distrito. Quando nós, por exemplo, estamos noutra parte do país, e nos perguntam onde é que nós somos, quando nós dizemos Porto, o que é que isto significa? Quando nós dizemos que somos no Porto, estamos a referir a quê? Por exemplo, eu vou usar um mercado particular, e eu, no mesmo dia, consigo estabelecer relações entre pontos diferentes da tal cidade do Porto. Eu moro em um zinco, de manhã acordo, vou preparar a Maia, porque é lá o meu terreno de projeto, depois eu vim para a escola, vim para o Porto, e se calhar depois vou agar e tomar um café, e então depois volto a outra vez com um zinco. Por exemplo, este tipo de conexões que nós fazemos fogem ao limite administrativo da cidade do Porto. Nós não nos apercebemos propriamente, ou não tivemos grande significado, quando nos mudamos de ir uma cidade para a outra. Quando nos mudamos de um zinco para a Maia, da Maia para o Porto, do Porto para a Gaia, ou será que a pola do Benzinho, por exemplo, também faz parte deste circuito? Será que vamos mais longe? Será que vamos mais para a Norte? Será que vamos mais para a Sul? Como é que este tipo de coisas acontecem? Qual é a nossa relação com a cidade? E era por aqui que nós gostávamos que a discussão se pudesse desenvolver. Acrescendo ainda que, às vezes, crescem isso só um ciclo importante, e, portanto, aulas com grande impacto e significação da reestruturação urbana recente, evidenciando uma desfazagem progressivamente maior na relação do espaço-tempo da cidade contemporânea. A isto nós associamos todas as outras redes invisíveis que existem, seja através da comunicação social, seja através da internet, nós estamos todos preparados de uma forma muito mais imediata e com o mundo sem estarmos lá. O que é a pergunta mesmo? As necessidades continuarão a concentrar-se sempre mais e mais, a morrerão pelo crescimento, seja pela explosão ou por a desfixia, seja pela desolução, que engane uma violentação contínua. A cidade, hoje, não é possível retroceder a um planeta urbano. Ela, cada vez, está ligada a outros pontos misteriores e a si mesma, com uma rede sem limites. Estas são várias áreas distintas que lidam a cidade como um meio complexo. Também já não é possível adaptar a cidade a modelos antigos, como o Corbusier, Alcemo, a cidade industrial ou a cidade fraudista. Não é possível adaptar-se a complexidade, a diversidade da cidade, mas também porque cada cidade é diferente das outras. E deve ser tratada como um caso único. Eu acho que, em resumo, vamos concluir que esta impossibilitação de retrocesso, que é praticamente uma pessoa sai do porto, ou outra, se ela qualquer, pode sair, pode andar de carro durante uma hora para fora do porto, e a paisagem urbana muda-se. Não há, já não há, praticamente, pontos em que uma pessoa diga que isto é unicamente rural. A paisagem urbana contínua estende-se, e, basicamente, pelo país. O Porto parece que passa a ser a região norte do país. Hoje em dia, hoje em dia, não dá para fazer um modelo de cidade. Justo pelo party, a monumentalização, como foram خ recursos dos aliados, ou obras desejando ter porto o恩J stellt-se, não é possível garantir uma imagem imitária da cidade. A cidade é caracterizada por vários pontos, com diferentes características, que se entendem como um outro tipo. E por isso, restamos aqui a medida o que fazer agora. Será que é possível estabelecer limites? Será que é possível cometer esta expansão? Devemos conter esta expansão? Devemos contribuir com esta expansão com o total? Como é que pode ser o nosso plano de ação agora? É através de um projeto ou uma atitude estratégica? E acho que é um bocadinho estas perguntas que localizam esta expansão total. Que nos fazem questionar qual é o futuro das cidades. Muito obrigado. 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 E isto já foi de outras sessões, salvo eu na primeira sessão, que tem a ver com a gestão de informação, e nós verificamos hoje que a cidade, ou melhor, pensar a cidade e ler uma cidade, implica uma grande quantidade de informação que está disponível para nós conseguirmos gerir e conseguirmos articular com um desenho de cidade, com um pensar sobre a cidade. E este desenho não é um sentido figurado até, um desenho no sentido da proposta para, não quer dizer que seja propriamente um desenho, como vocês estavam a dizer, de plano determinístico, não é por isso que eu quero entrar. É mais por esta questão da articulação de níveis de informação e de quantidades de informação, de fluxos de informação, e da maneira como gerimos essa informação no momento de pensar a cidade e no momento de ler uma cidade. E há aqui algumas premissas que são fundamentais para enquadrar aquilo das vossas inquietações, que me pareceram muito interessante, que têm a ver, por exemplo, com questões das infraestruturas, não é? Não é possível pensar o que vocês estavam a dizer, e costumo dar este exemplo, vocês sabem nas minhas aulas, não é? Tirei mais de 28, tirei um carro, e eu não tenho a percepção que eu tenho da cidade, porque eu estive no Malgamaia, trabalho no Porto, tive escritório de cozinhos, dou aulas em Segueira, tenho a minha família da Polvo, e quando me perguntam onde é que eu sou, porque sou do Porto, pronto. E de facto, isto no Porto é um Porto muito alargado, mas é um Porto alargado porque foram criadas condições para que esse Porto fosse alargado, ou tivesse até esta percepção do alargado, que eu construí sobre esta cidade. O que não quer dizer que esta cidade, de facto, como vocês estavam a dizer, administrativamente, corresponda a essa percepção do alargado. E o paradoxo do pensar a cidade é precisamente esse, é que como é que nós, e este é um confronto que quem faz pleno tem isso, e o professor Bené vai falar um pouco disso depois logo, que é este constrangimento entre aquilo que é um limite administrativo e um conjunto de circunstâncias tão implícitas a esse limite administrativo, mas que na realidade depois não correspondem a uma posição alegrada e de uso e de usufruição, mais de uso, mais de usufruição do próprio uso dessa mesma cidade, não é? E o que é que nos leva a construir estes outros imaginários, eu gosto desta palavra imaginário, como se são esporta por outros níveis, que são também deixados de discutir, mas tem pouco a ver com isso que vocês estavam a dizer, não é? O que é? O que é esta cidade hoje? Esta cidade é aquilo que ela é administrativamente, ou aquilo que ela é, na realidade, como nós a usamos, como nós a usamos, como nós a percepcionamos? E se calhar são as duas, mas a questão aqui é o desfazamento entre as duas. E como é que se resolve este desfazamento? A partir dos níveis de instrução, que estão implícitos, ou que são implícitos, desculpem, no momento de pensar e de ler a cidade. Tem níveis e sub-níveis que são cada vez mais implicados, que são cada vez mais interdependentes. Eu falava um pouco disso na minha primeira sessão logo, na segunda-feira, quando falava na ideia de cidade como sistema, muito mais do que um objeto determinístico e fechado, e bem-típico e controlado, é um sistema com as suas próprias dinâmicas, que vai gerando outras dinâmicas. E o que o professor Beirão vai falar novamente sobre isso logo. Portanto, é muito interessante essa relação. E são estas condições, mais do que o início do risco, estas circunstâncias foram acrescentadas à cidade, nomeadamente as questões de infraestrutura e dos cursos de formação, e da mobilidade das infraestruturas e dos cursos de formação, para as dinâmicas que são muito mais seguradas hoje. E é um pouco esta apresentação que eu queria deixar mais rapidamente uma questão. E é recomendado que veja, obviamente, a apresentação, por favor. Obrigado. Obrigado. Bom, eu já agora vou fazer um comentário também. É particularmente interessante a situação que vocês fazem do Alvaro Domingos, porque ela basicamente o que transporta como mensagem, é um pouco uma leitura daquilo que é o nosso espaço urbano hoje em dia. E, portanto, o facto de ser uma leitura daquilo que nós temos como necessidade, uma necessidade fragmentada, uma necessidade de espécie, não quer dizer necessariamente que esta passagem transmita, digamos, um juízo de valores sobre aquilo que nós achamos que deverá ser a nova necessidade. Portanto, isso é um primeiro ponto que eu diria como leitura que responde à questão, que é, que pergunta onde é que estamos, não é? Qual é a situação em que estamos? E penso que a situação em que estamos é esta. Há uma outra questão que se coloca, que é para onde vamos, para onde é que queremos sair. Isto implica, primeiro, a criação desses valores, para que, uma vez definindo os valores que nos interessam, consigamos fazer um juízo sobre o valor da situação atual, para saber como é que podemos alterar as dinâmicas, influenciar essas dinâmicas para chegar a algum lado. Ora, isto implica, primeiro, sabermos fazer uma medição do que existe. E a medição do que existe não é fácil, não é impossível, mas não é fácil, porque implica lidar com a complexidade das estruturas existentes. A complexidade é essa, que eu diria que a cidade foi sempre complexa, mas enquanto no passado histórico nós eventualmente consideraríamos a cidade apenas como, digamos, uma network de influências muito restrita, e razoavelmente unidimensional, no sentido em que temos apenas uma estrutura de networks, hoje em dia nós temos networks sobrepostas, e é isto que nos faz dar estes salvos, umas networks que funcionam a uma maior escala, outras a uma menor escala, e é isto que nos faz, de facto, saltar para além dos limites administrativos. Eu penso que isto, há vários livros que documentam um pouco esta leitura, de que os limites administrativos tradicionais, inclusivamente das próprias nações, que estão hoje em dia, pouco... não nos resolvem de põe-nos problemas das ligações, das relações que estão, de facto, estabelecidas, quer ao nível do urbano, quer ao nível até das nações, das relações comerciais, etc. Neste sentido, de facto, a estrutura administrativa funciona mais quase como um entrado à resolução de problemas do que à sua resposta, ou explica, pelo menos, a necessidade de que os diferentes setores administrativos entrem em diálogos e construam estratégias mútuas, digamos assim. Portanto, estes são os meus principais comentários. A minha apresentação vai atravessar-se essencialmente na possibilidade de, primeiro, medir alguma dessa complexidade, poder-se, refletindo sobre essas medições, de alguma maneira, procurar estabelecer um juízo de valores, ou valores sobre os quais possamos trabalhar, para, finalmente, poder criar estratégias dando resposta para onde ir, em direcção a que queremos poder caminhar. a sempre que cada um deste espaço implica, digamos, uma reflexão séria e difícil sobre estes temas. Eu acho que uma questão que, pessoalmente, que eu quero explica sempre, é, até que, com o mesmo conhecimento, conhecendo essa, 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 essa complexidade, que é, se está muito interessante, até que ponto é que esta, ou seja, uma estratégia, será, eficaz, porque, novos, novos movimentos, novos, cresceram os novos, classes que nos aparecem, e, e, até que ponto é que é possível progiver, este tipo de desenvolvimento, de solidariedade, para, em relação a uma, em relação a uma, se dá, nos movimentos, de gestão depressa, que cada vez é mais difícil, é uma estratégia, para conseguir, depois, a longo prazo, para conseguir arranjar, está todo mundo lá com depressa, talvez, se compressa. Uma das características, me troca, uma das coisas que nos dizem, em estirias de complexidade, é que ali, os sistemas complexos, são, precisamente, impossíveis de prever, não é? Nós podemos simular, alguns dos seus comportamentos, são sempre simulações, e as simulações, têm este perigo, são dependentes, das premissas, que nós definimos, para fazer as simulações, e, portanto, temos que ter de ser, com uma certa distância, relativamente, às simulações que criamos, e perceber muito bem, como é que interpretamos, os resultados, dessas simulações. As simulações, são interessantes, porque, apesar de tudo, permitem-nos compreender, um pouco, potenciais do desenvolvimento, digamos assim. O que eu acho mais interessante, quando, trabalhamos nestes sistemas, é nós, percebemos, as coisas, digamos, as simulações, são criadas, de relações, locais, e de muitos participantes, de muitos atores, que desenvolvem, ou que participam, nestes sistemas. O que nós podemos, geralmente, é tentar, que essas simulações, sejam conduzidas, um bocadinho, nos sentidos mais, positivos, possível. Uma das coisas, que para mim, se faz mais profusão, e, no meu ponto de vista, é um dos maiores entravos, à possibilidade, da ação positiva, digamos assim, é a contenção de informação. O que acontece, muito hoje em dia, já começa a existir, muita informação. Se vocês forem, à maioria dos municípios, a maioria dos municípios, possui já, bases, informações em nossos sistemas, uns mais ou menos, mas já existem, de facto, bases razoadamente em nossos sistemas. Mas essa informação, não está muito disponível, não é muito aberta, e, para mim, isto é um erro de traço. Eu acho que, uma das melhores políticas, nós podemos fazer, numa situação, em que, o nosso desconhecimento, sobre o futuro, é muito grande, e, em particular, em que, no caso portugues, nós nos confrontamos, com uma situação, inversa, àquelas que nós conhecemos do passado, que é uma situação de contra-ação, em vez de expansão. Até hoje, tivemos sempre em universos de expansão. As estratégias de expansão não funcionam. Temos de ter outras estratégias. Ou seja, temos o desconhecido pela frente. Como temos o desconhecido pela frente, é melhor pensar, todas as cabeças podem ter ideias interessantes. Se nós disponibilizamos a informação, ela pode chegar, a alguém mais iluminado do que nós. Portanto, disponibilizar a informação, o mais possível, é uma coisa que, a média e a longo prazo, traz as suas vantagens. Portanto, esta ideia que existe, que a informação que estou, vindo de dinheiro a produzir, etc., que é difícil, e tem de ser vendida, para mim, é um erro de traço. É disponibilizá-la gratuitamente, online, de preferência, para que ela se atualize, ou seja, para que a sua atualização, não envolva novos custos. Um sistema deste tipo, tem a possibilidade, de poder criar silergias positivas, porque ela disponibiliza a informação toda, e permite, que todos os agentes potenciais, possam intervir. Muito rápido. Eu vou fazer, vou fazer um pequeno comentário, e acho que é, está um pouco à margem da, à margem, não completamente, mas à margem da intervenção, da vossa intervenção, e que é, como vocês deixaram uma espécie de, questão, o que é que vai acontecer a seguir, eu prefiro, fazer a questão ao contrário, o que é que aconteceu, muito antes disso. E o mais interessante, é, provavelmente, pensar a cidade, o que é que ela está, para baixo. Nós estamos a pensá-la sempre para cima, e sempre à superfície. Portanto, o que é que aconteceu à cidade, ela vivia num outro substrato, num outro nível de, de complexidade. E é exatamente aí, que eu quero chegar, a cidade, independentemente, das tecnologias, dos sistemas, das informações, dos canais, mais ou menos dinâmicos, que ela gera, na minha perspectiva, será, sobreposta, inevitavelmente, pelo tempo, e por uma outra cidade. Portanto, isto não é querer ser visionário, mas é colocar uma questão. Nós pensamos que a cidade, se dá a desenvolver, de uma forma centrípeta, ou que se vai expandir, e o caso da expansão, normalmente, pode criar inclusão, mas, entendo a cidade, como uma espécie de sobreposição. Isto é, o que ela, o que ela, o que ela nos mostra hoje, é reflexo, desse, desse conjunto, de camadas, que se foram, aglomerando no tempo, e que se foram, construindo, esta, digamos, este layer, que agora é visível, e que nos transporta para uma nova complexidade. Portanto, o meu comentário é, é exatamente esse. Talvez, um pouco, refletir, sobre como é que, a cidade, no fundo, cresce, sobre uma outra, sobre a mesma cidade. Isto faz lembrar, um pouco, as cidades do Calvino, e, toda essa, digamos, que tudo se sobrepõe, as histórias sobrepõem-se, recontam-se novamente, e, sem ser uma espécie perfeita, da desgraça, porque não é isso que se trata, a história sempre nos demonstrou, e deixa-nos algumas pedras, por caminho, para perceber que, o tempo, coloca, não por expansão, mas por sobreposição, a história e a cidade. Portanto, provavelmente, nós teremos, daqui por uns milénios, dois palmos abaixo, no substrato, no substrato, da crosta terrestre. Não são dois, são sete. Pronto, este vão ser generoso. É isso. Não, sete palmos de terra. Sete, sim, sete palmos de terra. Não, mas eu acho, acho que é interessante, é refletir sobre, sobre essa questão. Eu sei que, eu sei que vocês, todos nós, nos inquietamos, perante esta, esta, esta problemática. da cidade. E é uma inquietação que, se nós procurarmos, um pouco, noutro espaço de tempo, percebemos que, devemos é construir, de uma forma equilibrada, todos estes sistemas, para podermos ter qualidade de vida, mas, inevitavelmente, uma outra cidade, se vai sobrepor, e vai-se construir, sobre uma nova complexidade. Claro, como sabemos, que os santos, o centro, o centro, o centro, o centro, o centro está, perfeitamente vazio, por que não pensar, já, nessa sobreposição? Pois sim, eu acho que é interessante, pensar numa sobreposição. O problema é que, é sempre o princípio, da objetividade, das coisas. Isto bem, não é fácil, eu olhar para a cidade, chegar à janela do quarto, e olhar para a cidade, e pensar, como é que eu posso, como é que eu posso, sobrepor uma nova cidade, sobre esta cidade. Digamos, o meu sentido de objetividade, não me permite, ter um vislumbre, dessa ação. Isto é, permite-me ter, decisões estratégicas, concertadas, etc. No entanto, essa capacidade, de sobreposição, nós não a conseguimos ver, não é visível. Daí que, esta, esta, esta imprevisibilidade, de prevermos os sistemas complexos, pegando um pouco, na, no, digamos, na linha que está aqui a correr, é que, não podemos prever. Isto é, podemos saber, o que poderá acontecer, mas não podemos prever. Portanto, alguma coisa, virá acontecer. Portanto, o que resta-nos, é fazer, com que as coisas aconteçam melhor, mais estruturadas, mais com outra qualificação, o nosso espaço-tempo, se nós pensarmos nisso, pensamos que somos imortais, ou que temos um princípio de imortalidade, que nos permite pensar, que a cidade, irá, dentro dos próximos 10 anos, resolver os seus problemas. Não, quer dizer, as cidades resolvem-se em mil, 10 mil, 3 mil anos. Não estamos cá, fazemos parte do pó das estrelas, portanto, não vamos estar cá para contar a história. Agora, podemos é fazer com que essa pequena história, esse pequeno espaço-tempo, seja pensado, refletido, estruturado, e organizado, para que a próxima cidade se possa crescer, de outra maneira, com outra estrutura. Aliás, deixe-me só fazer aqui um pequeno parêntese. Eu fiquei, fiquei completamente, estarrecido, estarrecido, porque estarrecido, e ao mesmo tempo, com algum, com algum espanto, que quando se fizeram as obras na Rua do Mouzinho, que estava, que estava agora, que estão agora tapadas, houve a possibilidade de ver, de ver algumas coisas que a cidade nos mostrou. Entre elas, a Rua do Mouzinho, que está sob o rio Vila, quando foi escavado uma das áreas da rua, para colocar os coletores, os coletores das infraestruturas, das novas infraestruturas, havia uma cidade desenhada, com uma estrutura e uma orientação geométrica, completamente distinta, daquilo que nós vemos hoje, da cidade, que está palpável, onde nós vivemos. E isso leva-me a pensar, aquela estrutura, aquela organização, aquela complexidade, sobrepôs-se a uma nova complexidade, e assim será, nos tempos, futuros. Esta é uma visão, não do perfeito, do apocalipse, claro, não é de me ter nada a ver, mas é essa a visão que eu tenho da cidade. Muito obrigado. 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 Aplausos 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 Aplausos